Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, e o nosso tema agora é Ele ou ela tem medo de me perder? Será que essa pessoa tem medo de te perder, gente? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Opção número 1, Santo Antônio Vamos que vamos, e mais um dia, hein, pessoal? Opção número 1, Santo Antônio Opção número 2, Pai Ogum Opção número 3, São Lázaro E a opção número 4 Opção número 4 vai ser Pai Xangô Tá bom pra vocês? Bom, opção número 1, Santo Antônio Opção número 2, Pai Ogum Opção número 3, Obalu Aê Opção número 4, Xangô Vamos fazer assim? Fica melhor Santo Antônio aqui representa os Exus Opção 2 é o Pai Ogum Opção 3, Obalu Aê Opção 4, Pai Xangô, tá bom? Lembrando 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado Opção 3, Opção 4 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Vamos dar início pra nossa tiragem não ficar tão extensa Vamos na opção de Santo Antônio, pessoal Pra você que não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha com calma, tá bom? Vamos na opção de Santo Antônio, que representa aqui os Exus, né? Santo Antônio, pra quem não sabe, representa os Exus Os Exus Vamos então com Santo Antônio Opção número 1, pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Se ele ou ela, se essa pessoa tem medo de te perder, pessoal Vamos ver? Somos do canal Enigma do Oriente Gratidão por estar aqui Por estar aqui mais um dia com você, pessoal Com vocês Com você, que compartilha o vídeo Com você, que faz a diferença no canal Tem gente que tem coragem aqui de nem like deixa, pessoal Aí o ser humano fica achando assim Poxa, mas nada dá certo na minha vida Por quê? Porque você não faz o seu papel, gente E na vida, a gente tem que fazer pra poder receber Não é só receber À medida que você dá um like pra ajudar o canal Você recebe também, de volta do universo, coisas boas pra você É uma troca Bom, vamos pra quem escolheu a opção número 1 A opção de Santo Antônio, pessoal Se essa pessoa aqui tem medo de te perder Você só tem que mentalizar a pessoa, por favor Simples assim, pessoal Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Vou tirar aqui o recado do universo pra você Pra contribuir nessa tiragem maravilhosa E vamos desvendar aqui Se essa pessoa tem medo de te perder Tirei uma carta daqui Tirei outra carta daqui E vamos dar continuidade Olha Um montinho está feito A opção número 1 A opção de Santo Antônio Se essa pessoa tem medo de te perder Você que já teve alguma coisa com essa pessoa Mentaliza aí a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Será que essa pessoa tem medo de te perder? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Falo do Rio de Janeiro Brasil, Niterói Pra ser mais preciso Bom, pra você que escolheu aqui Essa opção aqui, gente A opção número 1 Do povo de rua Se essa pessoa aqui Tem medo de te perder Pessoal, tem um medo tremendo Por isso que essa pessoa Fica paradinha Não faz nada É uma pessoa que falta clareza Pra ela fazer as coisas Tamanha é o medo Dessa pessoa De perder você É uma pessoa que você Representa muito pra ela Tá É uma pessoa que ela tem muitas dúvidas Por quê? Não sabe o que você Está fazendo Tá Essa pessoa procura saber de você Mas não tem como saber Não sabe se o que falam pra ela É verdade E sabe que tem que fazer Uma escolha Tá Ou você pediu pra essa pessoa Fazer uma escolha E por isso gerou medo A ela Porque ela não sabe o que faz Tá Essa pessoa pode ser casada Pra algumas pessoas Por isso que ela tem que fazer Uma escolha Entendeu? Mas eu vejo aqui Que Essa pessoa Está com muita vontade De resolver Essa situação Rápido Entendeu, gente? Por quê? Porque ela tem muito medo De te perder Tá E eu digo pra você O seguinte Essa pessoa está Presta a fazer uma escolha E essa escolha Envolve você Por que envolve você? Eu vejo essa pessoa Querendo fazer justiça Está com muita coragem De tomar iniciativa Movida pelos desejos Que ela tem por você De fazer uma escolha Por você Por quê? Eu vejo que essa pessoa E você Vão ter uma relação Mais equilibrada Porque essa pessoa Tem muito fogo Por você Tá Essa pessoa É encantada Com você, gente E vejo que essa pessoa Aqui Ela vai querer Sentar com você E conversar Vai ser uma movimentação Rápida Por quê? Tem medo de te perder Te vigia Tem ciúmes de você É uma pessoa Que É Ela não Você tira ela do eixo A palavra correta É essa E com isso Você consegue fazer Essa pessoa Fazer o que você quer Eu vejo que vai ter Uma transformação Essa pessoa Vem atrás de você Te ofertando Uma estabilidade Para vocês Iniciarem o romance Reiniciar Que aqui é uma reconciliação Não demora muito Essa pessoa Te enxerga Como uma pessoa Maravilhosa Sedutora Uma pessoa Que É O que ela sente Por você Só cresce Só cresce Por isso que essa pessoa Não vai Permitir que você Saia da vida dela De vez Por isso Esse total medo De te perder Eu vejo aqui Que essa pessoa Tem desejos Por você Vai querer Renovar as coisas E se tiver Que fazer uma viagem Para te ver Ela vai fazer Porque você não sai Dos pensamentos Dessa pessoa aqui Aqui gente Essa pessoa Entende que é hora De sentar E conversar com você Para que vocês Possam sim Acertar as coisas Tá Recado do universo Para você Presta atenção Nos sinais Os sinais Estão alertando você Gente Essa pessoa Quer voltar Para a sua vida Mantenha a mente Aberta Só uma gêmea Pode ser diferente De você O que o universo Diz para você É que Essa pessoa Pode ser só uma gêmea Sim Mas não quer dizer Que ela tenha Que ser igual a você As pessoas São diferentes Uma da outra Mas o importante É que ela volte Para a sua vida E demonstre amor Para que vocês Possam sim Permanecer juntos Ou ficar juntos Tá bom? Lembrando Se não combinou Com a sua realidade Porque é uma tiragem Para várias energias Faço uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Trabalhos, feitiços Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação De áudio pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Promoção por tempo limitado Tá pessoal? Então corre lá Deixe o seu alô Inscreva-se no canal Ative o sininho E vem para o canal Enigma do Oriente Opção número 2 Do meu querido Pai Ogum Pessoal Vamos ver Se essa pessoa Tem medo de te perder Opção número 2 Do meu querido Pai Ogum Ogum E meu pai Vamos ver Se essa pessoa Tem medo de te perder Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Tá? E vamos mentalizar Vamos ver Vamos ver Que essa pessoa Está vibrando Se ela realmente Vibra medo De te perder Lembrando a vocês É uma tiragem Com energia coletiva Se não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Ou olhe o outro Montinho também Tá gente? Vamos ver aqui Se essa pessoa Tem medo de te perder Tem medo de te perder Canal Enigma do Oriente Quero mandar Lua para Portugal Para Espanha Para Alemanha Pessoal participando Em peso do canal Gratidão pessoal Essa pessoa Aqui Tem medo de te perder Mentaliza Mentaliza essa pessoa Para você Que escolheu a opção Número 2 De pai algum Gente Se essa pessoa Aqui Tem medo De te perder Vamos ver Vamos lá Para você Que escolheu a opção 2 De pai algum Você que já Teve alguma coisa Com essa pessoa Se essa pessoa Aqui tem medo De te perder Pessoal Pessoal Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que sim É uma pessoa Que ela quer Uma evolução Nessa situação A pessoa Que tem um período De vitórias Com você A pessoa Entende que você É o sucesso Da vida dela Portanto Essa pessoa Tem medo De te perder Sim Por isso Que ela vai Se movimentar Para reiniciar Com você Um novo elo Onde vocês Vão ter um novo ciclo Onde vocês Vão viver momentos Felizes Porque ela sim Tem medo De te perder A conexão De vocês Aqui é muito grande Gente Você quando pensa Nessa pessoa Ela também Pensa em você Vocês estão Indiretamente Sempre ligado E eu vejo Que essa pessoa Vai criar uma nova Oportunidade com você Porque você Faz falta Na vida dessa pessoa Ela tem tanto medo De te perder Que o coração dela Fica bloqueado Tá pessoal É uma pessoa Que ela fica Muito triste E se encontra Num momento Achando que não tem saída Porque não sabe O que faz Para poder voltar Para a sua vida A esperança dela É de ter momentos Favoráveis com você Novamente Ela sabe Que está no caminho Certo Quer amar você E essa pessoa Gente O que ela mais quer É ser feliz Ao seu lado Ter êxito Tá bom gente E ela está Muito confiante Que vai chegar Esse momento Novamente Ou seja Aqui ela tem medo De te perder Essa pessoa aqui Ela busca um equilíbrio Tá gente Entre vocês aí É uma pessoa Que vai sim Buscar um equilíbrio Vai sim Querer uma segunda chance E ela vai se permitir A fazer mudanças Para poder ficar com você Porque essa pessoa Que entende Que para ter você Ela tem que mudar Algumas coisas Na vida dela Parece que isso Foi um dos problemas Para você Estarem separados E com isso Eu vejo ela Reavaliando a vida dela E querendo renascimento Porque ela está Com a visão diferente Para poder voltar Para a sua vida Essa pessoa Está com a visão diferente É uma pessoa Que é muito apaixonada Por você Tem muito fogo Muito desejo sexual E essa pessoa Retorna de uma forma Diferente na sua vida E ela já está Planejando essa volta Por que gente? Ela quer sim Ter uma retomada Tem muito medo De te perder Por isso ela precisa Voltar para a sua vida Porque ela fica Sem saída Fica triste Fica mal sem você Por mais que ela tenha Tentado levar a vida Dela em diante Não conseguiu Porque tudo que ela faz Sempre lembra você De alguma forma Você está muito ligado A vida dessa pessoa ainda E com isso Ela não consegue Tirar você Dos pensamentos Por isso Esse medo De te perder De vez Tá bom? Qual o recado Do universo Para essa situação Aqui do Pai Ogum? A opção número 2 Chamado da sua alma gêmea Gente Suas orações Afirmações Visualizações Simpatias Macumba Rezas Estão dando certo Essa pessoa está louca Por você de novo Relacionamento De vidas passadas Vocês se conheceram antes A conexão aqui De vocês é muito grande Gente Sua macumbinha Sua reza Sua oração Seja lá O que você está fazendo Está dando certo Suas macumbeiras Essa pessoa aqui Volta para a sua vida E não demora Tá bom? Estamos no canal Em Língua do Oriente Eu sou Igor Silva Gostou dessa tiragem? Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Sempre está Na descrição do vídeo O WhatsApp Tá pessoal? Lembrando a vocês Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É ver a gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Só para os inscritos Do canal Tá um valor Que qualquer pessoa Pode pagar E tá acabando Hein pessoal? Corre lá Que vai acabar Essa promoção Tá bom? Jogamos Buzos, tarô E baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho também Tá bom? Quero agradecer A todo mundo Que está deixando o like Ativando o sininho Se inscrevendo no canal Segue o nosso Instagram Tarô Enigma do Oriente Bom, vamos para a opção Número 3 Opção de São Lázaro Ô Molua Ô Baluaê Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá pessoal? Será que essa pessoa Tem medo de te perder? É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está Conhecendo Aí deu uma afastadinha Será que esse ser humano Tem medo de te perder Já, pessoal? Vamos descobrir? Você só tem que trazer Energia dessa pessoa Pra cá, por favor Tá bom? Simples assim Somos do canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Pessoal Será que essa pessoinha aí Tem medo de te perder? Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no nosso canal Participa, pessoal Participa Que quanto mais o canal crescer Mais benefícios você vai ter, tá? Com isso você vai ter tiragens Todos os dias Mais temas diferenciados À medida que o canal for crescendo Beneficiado é sempre vocês Bom Pra você que escolheu a opção De Obaluaê Opção número 3 Você nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga E você quer saber Se essa pessoa Já tem medo De te perder Mentaliza a pessoa Por favor aí Traz a energia Dessa pessoa pra cá Então, meus amados Pra você que escolheu a opção De O Senhor Obaluaê Se essa pessoa Tem medo de te perder Pessoal A pessoa tem medo De te perder Sim Por isso ela quer uma renovação É uma pessoa Que tem muita esperança E alegria ao seu lado Porque você sempre Traz notícias Frescas pra essa pessoa Você sempre Traz de bem com a vida E traz sempre Grande oportunidade Com isso Você deixa essa pessoa Encantada por você E essa pessoa Sabe que vai ter que fazer Uma escolha Pra poder estar com você Tá Essa pessoa Já tem paixão Por você E dúvidas também Por que dúvidas? Porque ela tem Sentimento por você E tem que escolher Entre você E uma outra pessoa Essa pessoa Entende-se Gente Que você É uma pessoa Pra ter Um compromisso Mais sério Essa amizade Tá virando amor Sim Pra quem tá separado Vocês vão voltar A se falar Não demora Essa pessoa Vai querer ter Um encontro casual Com você Nesse encontro Que as coisas Podem começar De vez Entre vocês Porque essa pessoa Aqui já tem Desejo por você Ela fica te observando E do nada Ela vai trazer Uma notícia inesperada Que vai deixar Você muito feliz Alguma coisa Vai acontecer Entre vocês E você vai ficar Muito feliz Tá gente Essa pessoa Aqui te quer Bastante Tá E o coração Dela fica apertado Com medo De te perder Tem sentimentos Mas eu vejo aqui Que ela nunca falou Pra você Ela oculta Tá Não real Sentimento dela Porque é uma pessoa Que fica com medo E Ela tem medo De estragar O que tem Entre vocês Ela não sabe Se você vai corresponder O sentimento dela Houve um rompimento Pra algumas pessoas Mas vocês vão voltar A se falar Eu vejo aqui Um novo ciclo Aonde Esse ciclo Vai trazer pra vocês Novos acontecimentos Favoráveis Com Muita movimentação Com muita energia Com muito tesão Gente A atração física É imensa aqui Vocês vão ter Um relacionamentozinho Básico Muitas pessoas Vão fazer sexo Outras vão fazer amor E outras vão ter Um elo mais sério Isso Que você queria saber Falei Recado do universo Pra você Mentaliza aí Muito em breve Decida claramente O que você quer Para que chegue até você É o que eu acabei de falar Muito em breve Você vai ter Essa pessoa Do seu lado Basta você se decidir Amor verdadeiro Este pode ser O romance Da sua vida Tá gente O universo Mandou seu recado Pra você Na opção do senhor Obalo Aê Que essa pessoa E você tem Uma ligação Muito forte Essa pessoa Tem medo De te perder E vocês Vão ter Um relacionamento Sim Mesmo que vocês Estejam se conhecendo Agora Vocês vão ter Um relacionamento Se for uma amizade Antiga Vocês também Vão ter Um relacionamento Porque essa pessoa Já quer Tá bom Mas se por aventura Você achou Que não combinou Com a sua realidade Faz uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Está sempre Na descrição Do vídeo Tá bom Temos uma promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar horário Tá bom pessoal Quero agradecer A todo mundo Que está se inscrevendo No canal Ativando o sininho Deixando o seu like Deixando os comentários Eu leio todos os comentários Eu troco uma energia Com os comentários também Tá E boto todo mundo Na minha corrente Aqui também De orações Tá bom Vamos para a opção Número 4 A opção de Pai Xangô Pessoal A opção número 4 De Pai Xangô Pra você que nunca Teve nada Com essa pessoa Vamos descobrir aqui Se essa pessoinha Tem medo De te perder Mentalize essa pessoa Traz energia Dessa pessoa Pra cá Por favor Tá bom Essa pessoa Tem medo De te perder Vamos descobrir Juntinhos aqui Somos do canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja Vamos ver Vamos ver Pra você Pra você que escolher A opção número 4 Do meu querido Pai Xangô Se essa pessoa Tem medo De te perder Muito Muito medo Tá É uma pessoa Que se sente segura Ao seu lado Você traz pra ela Uma estabilidade Você traz pra ela Todo um conforto Tá gente Por isso Essa pessoa Vibra-se Medo de te perder Eu vejo Essa pessoa aqui Mandando algum tipo De mensagem Pra você Vejo vocês Conversando Vocês tendo Uma oportunidade De colocar Tudo as claras Tá Com isso Eu vejo A mente Dessa pessoa Melhorando Em relação a você Sobre o que ela Pensa E vejo vocês Realmente conseguindo Corrigir Alguns probleminhas Aí Vocês voltando A ter um elo Com mais firmeza Depois dessa conversa Que vocês vão ter Uma conversa Que vai ter Uma atitude De alguém De um de vocês Aí E essa atitude Vai trazer Essa conversa Que vai ter Um recomeço Com muita clareza Vocês juntos Depois dessa conversa Vocês vão ter Um foco Onde vocês vão Buscar Uma ideia Em comum Pode ser Que seja O relacionamento De vocês Eu vejo Uma grande Transformação A pessoa Orgulhosa Voltando a falar Com vocês Pra quem está Separado Essa pessoa Tendo uma Transformação De sentimentos Sentindo muito Ciúme de você Porque tem amor E ela volta Com uma Alegria Diferente Com mais leveza Tá Pra quem não está Afastado Vai ter uma Transformação Aí Onde vocês vão Se unificar Mais De uma forma Em geral Essa pessoa Sente que você É uma pessoa Que traz segurança Alegria Pra ela E tem amor Por você O universo Diz que você Merece amor Você é uma pessoa Amável E fala Que Sua vida amorosa Pode ser afetada Por questões Financeiras Ou seja Não dê Só valor A sua área Financeira Olhe pro seu lado Amoroso Também Que tudo Caminha junto Tá pessoal Se por aventura Você achar Que essa tiragem Não combinou Com a sua Realidade Faça uma Consulta Particular Nosso whatsapp É o 21997037548 Temos uma promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom A resposta É via gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar horário Tá pessoal Somos do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Muito obrigado Eu desejo Que o universo Faça que todos Seus desejos Aconteçam Seja ele qual for